Onde o barbo? Vai lá, Cate, abre lá. Eu virei. Abra o portão lá, me pegou o carro lá dentro. Ei, ei, sossega! Não dá em tanto ver os dois assim. Eu sei bem como é sofrer para um filho na sua vida. Infelizmente. Bom, se despeçam do Romeu e da minha hora. Tá. Tchau, Romeu. Tchau, Romeu. Até mais. Você vai se desce, Pio. Vai ficar bem lá. Tchau, Romeu. Tchau, Romeu. Tchau. 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 Cês tão curtindo a live? Se assim, comente, compartilhe e dá muitos likes. Eu tô pensando em fazer live duas vezes por semana. Amanhã vai ser a live só de conversa com a galera e alguns desafios massas. O que vocês acham? Cês acham legal? É que é a sua mãe. Sim. É. Tem até que uns montando pra gente poder almoçar junto. Olha só, que bom. Muito prazer, eu sou a Clara. Prazer, Suzana. Você conseguiu do certo, viu? Muito feliz. Sabe o que a Trapassa é a líder dos cabalzeiros? A líder dos cabalzeiros? O que é isso? É o nome da turma que ela formou com os amiguinhos, não é? É lá. E aí, cês querem conversar um pouco ou fazer alguns reactis ainda? Vamos fazer alguns reactis massa. Vocês, ela terminou de assistir o... Ah, pera só um minutinho. É, super somente. Aqui é a da Manu, a Embry, a Vitória, né, Vitória? E aí, o Grito, o Vinícius. Bom? O da Manu, que é o meu avô. Não, não, foi. Não, não, não. Vem, mano. Tadinha, eu achei uma coisa ali pra conversar, não é? Não, 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 não é, não é, não é, não é, não? Você quer o Itá, não é, não é, não é, não é, não é? Oi, tá bom? Oi? E aí? O que é, vem? Ó lá? A mãe deve, pode entrar. Então, gente, eu acho que vou fazer alguns reactis massa pra... A gente aproveitar E assistir algumas coisas legais, sabe? O que vocês acham? O que vocês acham legal? E ai pessoal, o que vocês acham? Vamos fazer um rec? A live caiu a calada Eu estou pensando em fazer coisas legais nesse canal esse ano Falar sobre cultura pop Fazer coisas legais, sabe? Fazer coisas legais, sabe? Coisas incríveis Metis incríveis Vamos fazer uns hacks mas Vocês que são novos No canal Se quiserem inscrever no canal Se inscrevam Ajuda o canal a crescer O Leon me assustou O Leon me assustou Olha lá O bobino Se inscrevi O André A gente não vai continuar, não vai continuar. Tchau! Tchau, gente! Você já achou que a gente tem um baldeiro de até esse? Não, não tem nenhum! É... Minha... Nostalgia Não Haha, SBT Cês assistem qual... Qual... Qual é a empresa de estudo que cês mais assistem? Pinto, dá aqui seu papá, ó Quer meu? Ele quer meu Eu não quero feijão Eu não quero feijão Come, Amitória Papa Não Vamos Vamo assistir um... Um react da Nostalgia Já assisti muito certinho NOW Eu acho que é um gostoso Eu acho que é um Desi um Cachorro aqui O que é isso? É isso Não é o meu filho Já estou ligado Jogo de-hiver Eu sou uma espécieza Eu sou uma espécieza Eu sou uma espécieza Eu fico, eu estou ligando Eu sou uma espécieza Eu sou uma espécieza Gostei! Muito obrigado. 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 Robin Williams. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter visto algum filme com ele. Robin Williams foi um ator, comediante e filantropo americano. Ele era bem conhecido pelo seu talento com atuação e improviso e pela variedade de personagens que já interpretou em sua carreira, sendo de filmes como Uma Babá Nada Perfeita, Jumanji ou até mesmo filmes mais dramáticos como Pat Adams. Aliás, até na série Teatro Contos de Fada, tivemos um episódio com a participação dele. Mas infelizmente por trás de um sorriso e uma personalidade aparentemente alegre, Robin escondia que sofria de depressão severa. E no dia 11 de agosto de 2014, ele infelizmente acabou tirando a sua própria vida. Um acontecimento muito triste, o Robin faz muita falta no cinema e na TV. Acontecimento esse que contém uma coincidência muito bizarra, eu diria. O episódio Fat Man e Robin, da série Família da Pesada, mostra o Peter sendo amaldiçoado com a habilidade de transformar tudo que toca em Robin Williams. Só que chega em um determinado momento que o Peter já não aguenta mais Robin Williams pra todo lado, o que o leva à loucura e ele tenta acabar com a sua própria vida no episódio. Isso porque ele não vê mais solução para o seu problema. No final a gente sabe que o Peter sobrevive, acaba o episódio. Family Guy atual sendo Family Guy atual, que realmente contém esse tipo de humor bem grotesco. Esse episódio já tinha sido exibido em outras épocas. Nesse dia, ele estava sendo exibido como uma reprise. Porém, não deixa de ser estranha a história. Isso porque é quase exatamente quando o desenho acabou, quando o episódio acabou, veio a notícia de que o Robin Williams tinha tirado a vida dele. E os telespectadores ficaram bem chocados com essa coincidência bem estranha. Até porque o episódio tinha Robin Williams e uma tentativa de você acabar com tudo. O pessoal começou a comentar bastante no Twitter e a BBC anunciou que não repetiria mais o episódio naquela semana. E a BBC ainda disse Essa foi uma reprise que já aconteceu outras vezes, foi agendado há mais de duas semanas, então é apenas uma estranha coincidência. Algumas pessoas que trabalham aqui notaram que a morte de Robin Williams foi anunciada assim que o episódio terminou. E o episódio era para ser repetido ainda na próxima sexta-feira, mas não foi mais exibido. E só para vocês terem uma ideia de quão bizarro, estranho e surreal é esse caso. É que esse episódio de Family Guy exibido na BBC 3 foi exibido entre as 11 horas e 25 minutos até as 11 horas e 45 minutos. Sendo que a morte de Robin foi anunciada às 11 horas e 56 minutos. Porém o ator foi encontrado já sem vida na Califórnia às 11 horas e 45 minutos. Exatamente no mesmo horário em que o episódio foi encerrado. O Robin Williams era o comediante favorito do Peter no desenho animado. E o criador do desenho, que é o Seth MacFarlane, prestou homenagem a ele dizendo O mundo ficou menos engraçado, Robin Williams é uma perda trágica. O ator ainda apareceu em outros episódios da série, porém um dos episódios que teria a aparição dele foi cancelado. Também temos um outro caso bem estranho envolvendo o Family Guy, porém aqui não foi no mesmo dia e sim um mês depois. Mas não deixa de ser bem estranho. Turban Cowboy é o 16º episódio da 11ª temporada de Family Guy. Ele foi ao ar na Fox nos Estados Unidos em 17 de março de 2013. E o episódio gira em torno de Peter fazendo amizade com um muçulmano depois de se ferir em um acidente de paraquedismo. Porém a amizade acaba quando Peter descobre que ele é um terrorista radical. Até aí nada demais, se não fosse essa parte aqui do episódio que mostra o Peter tirando a vida em massa de várias pessoas em uma maratona. Segundo informações que eu encontrei, tem pessoas que dizem que é uma referência à maratona de Boston. Eu não sei muito bem se isso é real ou se é apenas uma simples maratona. E nessa cena ele está dirigindo um carro e ele vai atropelando as pessoas ao seu redor. Cerca de um mês após a exibição oficial desse episódio, nós tivemos aquele acontecimento na maratona de Boston. A Fox prontamente removeu o episódio da grade de programação, além de remover o episódio da Fox.com, Amazon e Hulu. Porém, em setembro de 2022, o episódio passou a ficar disponível no Hulu, além de ser disponibilizado em DVD. Agora são 4 horas 10 minutos, horário de verão. Estamos interrompendo a programação com uma informação preocupante e importante demais. O avião que transportava a delegação da Chapecoense para a Colômbia caiu perto do aeroporto de Medellín. Em 29 de novembro de 2016, o avião que levava a delegação Chapecoense para a partida de ida da final da Copa Sul-Americana na Colômbia caiu nas proximidades de Medellín. A aeronave transportava jogadores, a comissão técnica e jornalistas. O caso parou o Brasil e a comoção foi grande, mas o que alguns podem ter esquecido é da estranha exibição de um filme na Globo, que aconteceu no dia 28 de novembro de 2016, às 10 horas e 15 minutos da noite. Nesse dia e nesse horário, a Globo resolveu exibir o filme Voo de Emergência na Tela Quinte, que até então era inédito na emissora. Pra quem não conhece o filme, eu vou dar aqui uma pequena sinopse dele, que conta a história de Leo, que foi demitido da Força Aérea e consegue emprego como copiloto de uma companhia aérea. Porém, durante um voo a Ásia, ele e sua tripulação recebem um aviso de um desastre vulcânico em uma ilha próxima e decidem realizar uma missão de resgate no local. E o mais curioso é que o filme foi exibido poucas horas antes da tragédia que atingiu o time da Chapecoense. Isso porque o filme foi exibido das 10h15 até a meia-noite e 5h. E o acidente aconteceu a 1h da manhã e 15 minutos, no dia 29 de novembro do mesmo ano. Muitas pessoas na época acharam isso bem estranho. Eu lembro que muitas pessoas comentaram na época no Facebook e até mesmo no Twitter, que foi uma baita de uma coincidência bem estranha. Exibirem um filme onde a gente tem um avião em uma situação de emergência e logo em seguida ter acontecido o tal acidente. Poxa gente, eu vi esse filme. Uma angústia muito grande. Até postei na minha página falando sobre isso. Quando acordei hoje vi que isso aconteceu com o avião dos jogadores. Meu Deus, parece que vocês estavam adivinhando. Ironia foi passar o filme minutos depois de acontecer um acidente com o avião e estar um time brasileiro dentro dele. Nossa, assisti esse filme ontem de coração apertado com as cenas arrepiantes. Parecia até uma premonição da Globo sobre um desastre aéreo com o time do Chapecoense. De um filme para a realidade, avião da delegação da Chapecoense cai e deixa muitos mortos. Praticamente todos. Triste. Deus de forças. E o que vocês acham a respeito desse caso? Eu acho bem estranho. Sei que o filme não trata exatamente de um acidente e sim de um resgate, mas não deixa de ser uma coincidência bem estranha. Esse caso é antigo, mas eu achei bem interessante comentar aqui. Em um episódio de Star Trek, tem uma cena em que o Spock fala a respeito de uma lista de eventos trágicos que iriam acontecer. E ele acrescenta que tiraria uma vida de uma pessoa muito importante. Esse episódio foi exibido originalmente no dia 29 de março de 1968. E talvez vocês não se lembrem com precisão, mas esse episódio foi exibido 6 dias antes da morte de Martin Luther King. E para quem não sabe, tiraram a vida do Martin Luther King. E na época ele era uma figura muito importante nos Estados Unidos. Então muitos acreditam que o Star Trek teria previsto a morte dele. Vocês se lembram da Buffy, a caçadora de vampiros? Rede Globo apresenta Puffy, a caça a vampiros. Em um episódio que era para ser exibido lá nos Estados Unidos, já estava programado e tudo mais. Porém, por conta de um acontecimento bem triste, ele não foi exibido. O episódio estava programado para ser exibido na mesma semana em que aconteceu lá em Columbine, que tiveram aqueles dois alunos que tiraram a vida de outros alunos e que depois acabaram com suas próprias vidas. No episódio a Buffy, ela foi dotada do poder de ler mentes e descobriu uma conspiração de tirar a vida de pessoas em massa na escola e de alguma forma ela precisa salvar os estudantes. Eu não sei se o episódio seria exibido um dia depois, dois dias depois, mas não deixa de ser algo bem estranho também. Eu acho que aqui no caso não é uma previsão, mas é uma coincidência bem bizarra. Bom gente, esse vídeo vai se encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema. Se vocês se lembram de mais alguma exibição estranha que previu alguma coisa ou que coincide com algum outro acontecimento, alguma tragédia, pode comentar aqui embaixo. Então é isso, a gente se vê na próxima e tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!